Música 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 No dia em que você nasceu, os anjos tristes por sua partida entoaram menos harmoniosos e uns delicais. Era uma despedida entre irmãos, anjos de asas transparentes, anjos sorridentes que juntos brincavam no céu. A separação doía, não queriam ficar longe de você, anjo travessa e feliz. Foi então que tiveram uma ideia, em cada ano de vida terrestre, onde seria e ficaria ao seu lado. Assim, a cada ano, um deles me faria companhia, aproveitando para matar a saudade. A ideia foi aceita e festejada por todos. Depois daquele dia, você nunca ficou só. A cada novo aniversário, um anjo desce e fica ao seu lado. Sua proteção sempre foi muito grande, porque nada é mais forte que a pureza dos anjos. Hoje é seu aniversário, dia da troca da guarda. E eu gostaria muito de ser um deles para ficar com você, espalhando luz e amor ao seu redor. Como não posso, envio-lhe o meu abraço, o meu carinho e a minha prece, para que seu anjo da guarda seja tão iluminado quanto você. Parabéns. Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais Princesa linda demais Amada do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais Princesa linda demais Princesa lindaада